O crime de estelionato é tema do Jurisprudência em Tese, programa do Superior Tribunal de Justiça, ou publicação mais adequada à palavra. Pois bem, essa publicação apresenta enunciados sobre o assunto com os precedentes mais recentes da Corte. Jurisprudência. O significado dessa palavra pode ser a ciência da lei ou a decisão de um tribunal que não pode ser recorrida ou ainda uma orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais proferidas no mesmo sentido sobre um assunto. Assim, a jurisprudência serve para afirmar um posicionamento sobre um determinado tema para que sirva de fundamento no julgamento de outros casos semelhantes. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça tem 58 temas e cerca de 1.200 teses firmadas como jurisprudência que servem de referência para tribunais de todo o Brasil. E para qualquer cidadão ter acesso a esses entendimentos, o STJ conta com a Secretaria de Jurisprudência que é responsável por pegar as informações dos julgamentos realizados no tribunal e colocar em um banco de dados na internet, o que permite uma consulta ágil e precisa dos entendimentos da Corte. O usuário também pode ter acesso à jurisprudência do tribunal com os produtos publicados pela própria secretaria que dividem as teses por temas e prometem deixar a pesquisa muito mais fácil. Serve para facilitar o acesso do usuário à informação. Muitas vezes ele acha difícil realizar a pesquisa. A gente tem botões de dicas que ajudam e facilitam para que ele aprenda a buscar a informação da jurisprudência, mas os produtos já dão essa informação bem mais fácil, bem mais mastigada. Um desses produtos é o Jurisprudência em Teses, uma publicação que apresenta um conjunto de anunciados sobre determinada matéria com os precedentes mais recentes do STJ. A última edição do periódico foi sobre o crime de estelionato. Uma das teses destacadas nessa edição diz respeito a situações em que, após a morte do beneficiário de Previdência Social, terceiros seguem sacando o benefício mensalmente, como se fossem o próprio beneficiário. Nesse caso, é aplicada a regra da continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. Esse advogado explica por que esse artigo é aplicado. O artigo 71 trata sobre os crimes continuados, que é uma previsão de política criminal para considerar vários crimes praticados em sequência, que em razão da forma como foram praticados, em razão do tempo, ou seja, de características que envolvem essas condutas, eles são considerados como que um crime é continuado do outro crime anterior. E como profissional, o advogado afirma que também utiliza a ferramenta e que ela é de grande importância no dia a dia dos magistrados. Ele organiza os entendimentos da corte e facilita tanto o trabalho de pesquisa de busca como nós, advogados, de podermos utilizar aqueles entendimentos que, de alguma maneira, abraçam a tese que a gente pretende defender. A CIDADE NO BRASIL